A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na noite que se avizinha Um mar de gatos com cio Invade os sótaus Ensenho entando as memórias Com a dor pungente dos dias Em que o rume O da rival rume Das horas afiadas Rasgava o espírito Já o clarão das ruas Tolda os cérebros Com angústias venenosas E vertigens de suicídios sonhadores Na vontade de fugir A CIDADE NO BRASIL E desde que a vida Apa o 101 A CIDADE NO BRASIL A BOLA A CIDADE NO BRASIL wackado Amém. 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 Amém.